Era um rapaz, estranho e encantador rapaz Ouvi que andara a viajar, viajar Toda a terra e o mar Menino só e tímido Mas sábio demais Eis que uma vez Num dia mágico o encontrei E ao conversarmos lhe falei Sobre os reis, sobre as leis e a dor E ele ensinou Nada é maior Que dar amor E receber De volta amor Amém 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 Amém